E tal se surpreender com uma combinação de creme de limão ciliano com geléia de frutas vermelhas e uma massa bem crocante? E ainda em formato de bolo super charmoso. Descongele a massa conforme as instruções da embalagem. E depois divida a massa folhada arosa na metade, cortando dois discos. Você pode usar o fundo da forma ou um aro pra isso. Ah, e vamos aproveitar as laterais também. Elas vão servir de acabamento pro nosso bolo. Em um disco, vamos fazer furinhos com o garfo e pincelar com a gema. E no outro, a gente vai fazer oito fatias dessa maneira. Enquanto assa, vamos fazer o creme. Vamos bater o chantilly até o ponto firme e adicionar o açúcar de confeiteiro. Em seguida, colocamos o cream cheese e as raspas de limão ciliano, que vão trazer muito sabor e perfume. Na montagem, eu coloco o disco, intercalo o creme e a geléia de frutas vermelhas. Espalhe as camadas com cuidado e vamos decorar o topo com o disco cortado em fatias, que vai trazer muito charme ao nosso bolo. Nas laterais, usei as bordinhas quebradas da massa e frutas vermelhas pra decorar. E ficou incrível! No site da Arosa, na aba Onde Comprar, você encontra o revendedor mais próximo de você. Ou pergunte ao gerente do seu supermercado. Arosa E até a próxima!